Fala aí, rapaziada! Beleza? E aí pessoal, beleza? Acabei de descarregar ali ó Agora acelerar ali de volta ali né Pra casa, positiva Pra quem gosta de vídeo aí Durante a noite Madrugada né, que agora falta dez pras duas da manhã Saindo aqui de Senador Canedo Positiva Aproveitar o vídeo aí, já manda logo um abraço aí logo de início aí pro... Corujinha né, canal Corujinha Vlog aí Se não for inscrito no canal dele, dá um corre lá Se inscreve, canal dele tá crescendo muito Tem o Beto Brasil também Show de bola no canal dele também Gilção, BR Meu amigo Gilção Tava meio devagar no vídeo, mas agora parece que voltou com tudo aí Tem também o... André Pareja do canal Brasil sobre rodas Passou por uns problemas aí né Acabou perdendo o caminhão que ele tinha, mas tá de volta aí na ativa aí Mais uma é a Jéssica Valoski Jéssica Valoski aí ó, que eu cheguei a... A me encontrar com ela Onde que o Beto Bravo tava aqui Tava ali em Anapos né A gente se encontrou Muita gente boa Então se... Por acaso você não conhece o canal dela Vai lá, dá uma passadinha lá, beleza? A gente reclama aí do... De vídeo a noite Fala que não dá pra ver nada A gente reclama do meu farol né Reclama do meu farol, mas... O meu farol é bom O farol é novo Agora tá no farol baixo ó Mas pra mim tá... Eu enxergo tranquilamente Aí no vídeo fica ruim né Agora tá no farol alto E com o vídeo de LED ligado Tá uma neblina aqui Não tá dando pra ver no vídeo aí não, mas... Uma neblina, sei lá Aferração Não sei como que chama isso aí Um nevoeiro Tá dando pra ver muito longe não, viu? Tem que ter cautela na situação dessa Tem que ter cautela na situação dessa Tá muito ruim, viu? O pessoal da fábrica ali agora vai começar a produzir mais E aí eu tô achando que eu vou ter mais serviço, hein? Vai sair mais carga aí Aí é melhor pra mim, hein? Aí a boca vai ficar boa Vai tá dando pra enxergar nada Até o LED ali da barreira eletrônica tá ruim de enxergar E aí Mas não vai ficar ruim de enxergar nada Não vai ficar ruim de enxergar nada E aí 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 Essa nevinha tem que passar logo Não tô enxergando quase nada Nunca peguei estado desse jeito não Acho que o farol baixo é melhor pra eu ver É não, a porqueta diminuiu agora Agora deu uma melhorada mas é porque eu desci um pouco Agora tô pensando em chegar lá em Anápolis Já ir lá na portaria da empresa lá e já marcar minha placa Pra carregar Apesar de que não adianta nada, nada, nada Como é que o povo lá insiste e fala pra gente marcar a placa Vou te contar, viu Ontem, quando eu carreguei Ligaram cedo pra ir lá carregar Aí eu liguei na empresa Pra ver se ia carregar de manhã mesmo Ou só depois do almoço E aí me falou que ia que eu podia ir, que ia carregar E eu fui E aí cheguei lá, mandou entrar E aí não carregou Só carregou depois do almoço E passou o caminhão na frente E ainda a mulher teve a cara de pau de falar pra mim Pra eu ficar Como é que se fala Qual qualquer palavra Se a palavra que ela usou Mas vai pra ficar tranquilo lá Que ia carregar Né Mas aí depois do almoço Combinado tinha feito de carregar Antes, né Eu vou pegar aqui pra esquerda Já começou nem a pina de rua E essa aqui é a estradinha já de Granapras Andar de madrugada assim é sempre um risco, né Mas eu acho que esse trecho aqui não tem tanto perigo Mas não deixa de ter o seu risco Tô fã de dia da noite não, mas Como é perto de casa, né Então eu vou Vou acabar de chegar lá Porque aí eu durmo tranquilo, né Eu não durmo Preocupado em ter que levantar pra ir embora Eu já vou levantar Eu não vou dormir em casa, de qualquer jeito Né, mas eu vou dormir lá e a Napa Vou pegar a farda a hora que Que der na teia Vou pra casa De boa, tomo café em casa Aí depois eu guardo o caminhão Não tá dando pra ver nada Não tá dando pra ver nada Entrar algum bicho aí Vai ser difícil Livrar ele Subir o morro Subir o morro Esse morro aqui é pesado Eu fico pensando se fica ele carregado E pra subir carregado Eu não sei se é melhor já pôr uma marcha lá embaixo Ou se dá pra A ver embalada E fazendo marcha aqui em cima Vou subir sem voltar a marcha aqui A verdade é que eu tava precisando pôr uma nona aqui Mas vai dar Quero é que comece a academia logo Minha academia não inaugurou até hoje Voltar pra academia E me dedicar Se eu melhoro Esse chassi de grilo Então pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Vou concentrar Mais aqui nessa Estrada aqui Pra vocês aí Não dá pra ver Mas pra mim Pra vocês aí Não aparece A minha dificuldade Que eu tô tendo aqui Não dá pra Não mostra O nevoeiro Que tá Que tá aqui Da mesma forma Que não mostra Não dá pra perceber Pelo vídeo aí O quanto o farol Do caminhão é bom Quanto ilumina bem Vou encerrar por aqui Vou me concentrar aqui Eu tô com um pouco de sono também Então tem que me concentrar mais ainda aqui Positiva? A gente se encontra aí No próximo vídeo aí Valeu Tô de bom Tchau